Bom amigos da DTTV, nós não estamos no lixão municipal, mas sim em um terreno particular aqui no município de Nepomuceno, no bairro Vista Verde, onde está acontecendo um mutirão de limpeza. A vigilância sanitária está na campanha do combate contra o mosquito da dengue. Nós estamos aqui com o Miller, que é o responsável. Miller, é um lixão aqui. Sim, Aderson, a situação que a gente vê é preocupante, os casos alarmantes de dengue que vêm sempre subindo no município. Então a gente pede, é mais uma medida paliativa da Vigilância em Saúde, em parceria com o governo municipal, para conscientizar a população de descarte correto de lixo. Lembrando que a gente não está evitando somente dengue aqui. A gente, como vocês podem ver aqui, esses materiais também são acumuladores para escorpião, ratos, barata. Então, população, eu peço a ajuda de vocês. Vamos nos unir contra a dengue, contra todos os insetos e as possíveis doenças transmissíveis por esses objetos que a gente encontra, principalmente dentro de residências e em terrenos baldios. Contamos com a colaboração de todos. Mille, nós acompanhamos vocês em uma casa mais abaixo, tiraram muito, encheram um caminhão praticamente só com lixo que tinha no terreno dessa casa. Sim, Aderson, só um caminhão saiu daquele terreno. Então é o caso que eu falo, o descarte incorreto. Gente, nós temos no município um veículo que faz o trabalho de retirada. Se você tiver algum material que precisa descartar, como móvel velho, sofá, guarda-roupa, entre em contato com o número que está aparecendo aqui embaixo. Então eu peço a colaboração. Vamos fazer a nossa parte. Vamos todo mundo agirmos juntos, caminharmos juntos, para que a gente não tenha agravos piores no futuro. Me diga uma coisa, Miller. A prefeitura, o governo municipal, está fazendo a sua parte, fazendo limpeza nos terrenos baldios e também terrenos já onde existem casas. Está o fumacê rodando em diferentes bairros do município. Mas esse trabalho da prefeitura para combater o mosquito Aedes aegypti, ele é válido se a população não fazer a sua parte? Olha, Dersi, não. Ele não tem uma efetividade, porque não adianta a gente passar nas residências, fazer a eliminação do foco, fazer o fumacê, se amanhã a gente volta lá, a situação está do mesmo jeito. É o que eu falo. É a parceria. É 50-50. É 50 poder público, 50% população. Só assim a gente vai conseguir, no final, ter um trabalho efetivo. É isso aí, amigos da DTTV. Você tem que tomar cuidado. Não jogar lixo em terrenos baldios nem no seu terreno, porque a proliferação do mosquito da dengue está crescendo a cada dia. Nessa época de chuva é aí que aumenta mesmo. Segundo a Vigilância Sanitária, já foram encontrados centenas de focos da larva do mosquito da dengue. E o combate é justamente isso. Não deixar o mosquito proliferar, aumentar e assim propagar a dengue, a zinco gunha, a neque. São várias doenças que esse mosquito transmite aos moradores de Nepomuceno e de todo o Brasil. DTTV, jornalismo feito pra você.